Canal Resumo de Livros, se inscreva, curta e comente esse vídeo, dando continuidade ao resumo comentado, Democracia, o Deus que falhou, Hans-Hermann Rupp. Capítulo 5 sobre centralização e secessão. O Estado é gigante e quer ficar cada vez maior. Isso cria um processo democrático cada vez mais ineficiente. Depois que a União Soviética caiu, agora estamos mais próximos de um governo mundial. A centralização política do mercado e a integração política são coisas completamente diferentes, por mais que digam o contrário. A primeira tende a deixar as pessoas respeitando leis, que não faz sentido, enquanto a segunda ajuda a economia. Os Estados Unidos não são o lugar perfeito, mas diferente da União Soviética, que era muito mais centralizada, Eles conseguiram vencer uma guerra fria, pois essa centralização política quebrou a economia. Quanto menos governo, melhor é para a economia. Isso fica bem claro, a ineficiência do cálculo econômico naquela série lá, recomendo para vocês, Chernobyl. Os caras não tinham a capacidade nem de saber a importância ou a utilidade dos cuidados numa usina nuclear. E depois também não sabiam nem como comprar direito aquelas máquinas lá para poder ajudar a resolver o problema lá da Alemanha. Então, assim, fica impossível você ter qualquer ideia de economia quando você tenta planejar tudo, né? Porque os milhões e milhões de agentes econômicos geram a inteligência necessária para que as escolhas certas sejam feitas. O que não acontece no Estado, que tem o seu planejamento dado por um grupo de pessoas que acreditam saber o que é melhor para as pessoas. Principalmente na União Soviética, onde esse grupo de pessoas controlava até o preço das coisas. Então, controlava o quanto eles achavam que aquilo valia, era o que acabava valendo. E não o que realmente vale, que é uma informação completamente dada pelos vários agentes da economia, né? Todos nós que consumimos, produzimos, etc. Isso é uma teoria bem pesada de eu falar aqui num resuminho de 10 minutos, mas recomendo os livros do Thomas Sowell. Mesmo ele não sendo austríaco, ele fala bastante sobre isso. Tem bastante livros do Thomas Sowell aqui no canal. Mas, em especial, não tem como fazer o cálculo econômico, sendo direto ao ponto, né? Poucos agentes não vão conseguir ter a mesma quantidade de informação que milhões de agentes têm num mercado livre. Numa situação assim, não haveria tantos crimes, pois um governo pequeno indica um lugar pequeno. E não queremos fazer mal para as pessoas próximas. Aquele velho papo lá que a gente não se preocupa com quem está longe. A democracia para o autor é muito estranha. Levando o exemplo de democracia para uma família, nós nunca veríamos um pai cobrando 50 dólares de tudo o que o filho produz para ele. Mas no governo isso ocorre anormal. A Pax Americana criou um constante e dramático aumento do poder governamental, da regulação e da expropriação. Quanto menor for o país, maior vai ser a pressão para optar por livre comércio, em detrimento do protecionismo. Por exemplo, em grupos extremamente pequenos, uma família, se ela não quiser fazer comércio externo, percebemos claramente que ela não pode sustentar. Então, o Hope tenta explicar algo por absurdo aqui. Tem alguns governos que tentam se fechar completamente, controlar totalmente sua economia, achar que tudo pode ser produzido dentro do país. Se a gente pensasse assim numa família, num pequeno grupo de pessoas tentar produzir tudo para conseguir sobreviver, viveria uma vida igual a de um animal, uma vida miserável. Ou morreria, com a falta de inteligência sobreviver na selva que a gente tem hoje, as pessoas simplesmente morreriam. Na prática, a gente viu isso ocorrendo na Índia. O Gandhi tinha aquela ideia de que os indianos deveriam produzir para si mesmos e não ter vínculo nenhum com o comércio exterior. Isso fez a Índia ficar numa pobreza desgraçada por muito tempo. É só agora que ela começou a se abrir ao mercado externo que parou. Eles pararam de ter uma vida tão ruim, tão sem conforto. Porque por mais que um pequeno grupo de pessoas tente produzir tudo, eles, supondo que eles consigam, vai precisar de muito mais trabalho e esforço do que se eles simplesmente delegassem esse serviço. É a divisão do trabalho, que a gente percebe na história do Robson Crusoe. O cara é inteligente e o sexta-feira era um cara forte. Delega o trabalho de coisas pesadas para o sexta-feira, enquanto o Robson Crusoe conseguia lidar com a tecnologia e melhorar a vida dos dois ao mesmo tempo, nesse processo. Então, é a divisão do trabalho que gera a riqueza. E é bizarro como os socialistas não percebem o básico, o evidente. Em governos pequenos, tende a ter apenas uma moeda, como na época do ancião regime, que era apenas ouro. Não é mais fácil entrar numa família sem todos concordarem, o que permite pensar que é uma possibilidade de escolher que tipo de cultura que se envolver é bom. Países como Singapura, São Marino e outros mostram que isso é economicamente viável. Então, o Robson Crusoe acredita que quanto menor o espaço de legislação, melhor. Por isso que países que têm livre mercado e são pequenos, ou seja, o Estado não tem nem como crescer muito pela própria geografia da situação ali, são países que crescem mais, economicamente falando, e têm qualidade de vida melhor do que países grandes, como o Brasil, que mesmo cheio de riquezas naturais, não consegue gerar conforto suficiente para os seus habitantes. Capítulo 6. Sobre o socialismo e desestatização. O autor diz que a riqueza só pode ser criada pegando bens naturais antes que alguém pegue. Produção de bens, aquisição de bens, tudo baseado na lei natural. Ou seja, o autor quer ensinar o que fazer depois que o anarcocapitalismo é aplicado. Ele diz que no socialismo, a propriedade é atribuída a um grupo de indivíduos, independentemente de suas ações. Assim, o processo de produção fica mal feito. Como não tem vendas no marxismo, o mercado não responde aos fatores de produção. Num processo socialista, mesmo pressuposta a alguma localização inicial, uma vez que os insumos, inputs, os recursos produzidos, outputs, são propriedades coletivas, o incentivo de todos os produtores para aumentar a quantidade ou qualidade individual é retirado. Assim, ele não se preocupa em otimizar o capital. Então, novamente, o Hoppe faz aquela dedução praxeológica dos efeitos deletérios do marxismo na economia. Uma vez que não existe estímulo para a pessoa produzir mais, ela simplesmente não vai produzir mais. Se já existe um limite do quanto ela vai ganhar, é da natureza humana ficar confortável com isso e não produzir mais. A gente vê isso na prática com os servidores públicos. Eles fazem o mínimo possível. Sempre. Em qualquer agência pública. Seja o alto escalão, seja o baixo escalão. Eles fazem o mínimo possível. Porque não existem os estímulos que num livre mercado existem, como a possibilidade de ser demitido. Uma delas. E bem, aqui vale um ponto que talvez o Hoppe não indique muito, mas é a bússola econômica que a moeda é. Uma vez que a moeda está livre, ou seja, os preços das coisas são dados pelo mercado, o valor da moeda vai indicar o quanto aquilo, aquele objeto que você quer comprar, o serviço que você quer, vale naquele momento. Uma vez que o governo tenta controlar esse valor, a pessoa que fornece aquele produto ou serviço, ela vai ter menos estímulo de fazê-lo. Porque, poxa, o governo colocou um valor menor do que isso realmente vale. Vou guardar para mim esses objetos. Não vou fazer esse serviço, vou fazer qualquer outra coisa menos trabalhosa. Ou vou fazer... Quando há a possibilidade, vou fazer por fora, então. Que é muito melhor. Bem, a gente vê consequências vastas disso. Principalmente na educação. Eu, como professor, vejo isso na prática. Os professores pedem, pedem cada vez mais Estado. Que o Estado invista na educação. Quando, na verdade, o fato de o Estado centralizar, monopolizar a educação, é o que faz ela estar estagnada há décadas, ter uma baixa qualidade e os professores terem baixos salários.